Ritmo novo pra todas novinhas Pega a visão, pega a visão DJ Paulinho de novo, aí cê gosta né? Pega a visão, pega a visão Ritmo novo pra todas novinhas Que tá assanhadinha Ritmo novo pra todas novinhas Que tá assanhadinha Vai que ela deixa, ela gosta Isso deixa ela excitada Chega pertinho dela e manda essa parada Chega pertinho dela e manda essa parada Encosta nela e sarra Encosta nela e sarra Encosta nela e sarra Sarra, sarra essa parada Encosta nela e sarra Encosta nela e sarra Encosta nela e sarra Sarra, sarra essa parada Encosta nela e sarra Encosta nela e sarra Entção Nele Sarra, sarra, sarra essa parada Entção Nele Sarra, encostando Nele Sarra Entção Nele Sarra, sarra, sarra essa parada DJ Paulinho de novo, ai cê gosta né? Entção Nele Sarra, sarra essa parada Ritmo novo pra todas novinha, que tá assanhadinha Vai que ela deixa, ela gosta, isso deixa ela excitada Chega pertinho dela e manda essa parada Chega pertinho dela e manda essa parada Encosta nela e sarra, encosta nela e sarra Encosta nela e sarra, sarra, sarra essa parada Encosta nela e sarra, encosta nela e sarra Encosta nela e sarra, sarra, sarra essa parada De encosta nele e sarra, de encosta nele e sarra De encosta nele e sarra, sarra, sarra essa parada De encosta nele e sarra, de encosta nele e sarra De encosta nele e sarra, sarra, sarra essa parada DJ Pauli de novo, ai cê gosta né Pega a visão, pega a visão